Secretário, o Carlos Magno falou na reportagem 200 mil goianos, mas parece que vocês já chegaram um número até maior de goianos que não tomaram a segunda dose. São 214 mil goianos que tomaram a primeira dose, que já deveriam ter retornado para tomar a segunda dose e que ainda não retornaram. Agora, tem levantamento sobre a motivação, por que essas pessoas não estão indo, já fizeram alguma busca ativa de ir atrás para saber por que essas pessoas não estão vacinando? Olha, Lars, tem diversos tipos de desculpa, mas muitas pessoas acham que a primeira dose já é suficiente, elas se sentem seguras e acabam não retornando. Infelizmente, no Brasil há uma mística em torno da vacina, mesmo antes da Covid-19, que muitas pessoas não acreditam ou ficam com anedotas e histórias sobre a vacina. Então, infelizmente, tem esse quantitativo. A maioria são pessoas do sexo masculino, que não retomaram e amanhã nós teremos a reunião da CIB e eu já conversei com a diretoria do COSEMS para que possamos estabelecer um prazo, que seja 10 dias ou 15 dias, das pessoas que não retornaram para a segunda dose, que possamos liberar essas segundas doses como primeiras para oportunizarmos aí a população ser vacinada, já que parece que parte não quer ser vacinada. Secretário, Goiânia tem um problema sério. Muitos profissionais da área de educação estão se recusando a tomar a vacina. A gente vê isso também em outras áreas do serviço público. Pelo menos no serviço público, existem mecanismos para obrigar, ou pelo menos para criar condições, para que esses servidores públicos que estão aí atendendo a população na educação, na saúde e em outras áreas, sejam obrigados a tomar a vacina? Não há, Aloares. Infelizmente, a legislação brasileira, ela não contempla esses casos, nós não podemos obrigar as pessoas, particularmente no estado de Goiás, há aquela determinação que se não tiver vacinado no serviço público, acaba não retornando ao trabalho, então tem uma quantitativa aí em torno de 450, 500 pessoas que não vacinaram, portanto não retornaram. A gente não sabe a motivação, se está atrelada a alguma questão do trabalho em si, não temos essa informação, mas nós não temos legislação que obrigue, não. Então, na verdade, hoje em Goiás, tem 200 mil doses paradas, esperando para serem aplicadas como segunda dose e agora o que vocês vão estudar é utilizar essas doses para a primeira dose? Justamente, porque o nosso entendimento não é de perseguição, não é punitivo nem nada, mas nós precisamos avançar na vacinação de primeira dose, precisamos abaixar a idade. E se tem 214 mil pessoas que optaram voluntariamente para não retornar para a segunda dose, a gente vai dar um prazo para que retorne não atendendo, e aí isso vai virar prática, não atendendo aquele prazo de segunda dose, liberaremos essas doses para primeiras doses para aqueles que querem vacinar, que têm consciência que a vacinação não é simplesmente um ato individual, mas coletivo, eles possam ser contemplados. É, porque eu vou falar um negócio aqui, não me entendam mal, não me entendam mal, você que está aqui acompanhando o Balanço Geral, eu vou falar um negócio, talvez alguns podem achar fortes, outros não. Se fosse só aquela pessoa, não tomou a vacina, deixa eu morrer. Desculpa o que eu estou falando aqui, o problema é que essas pessoas que se recusam a tomar vacina estão convivendo comigo, com o secretário, com o Zeca, com os meninos aqui, com o meu pai, com a minha mãe, e podem matar a mãe e o pai deles também. Porque se fosse um problema deles sozinho, deixa para lá, não quer? Meu amigo, faça um plano funerário, vai cuidar da sua vida. Mãe, o problema é que essas pessoas vão no supermercado, vão na loja, vão no shopping, vão pegar o aplicativo, vão circular por aí e podem matar outras pessoas. A ignorância de algumas pessoas é tão grande que deixa cego. A mesma coisa, tomar a primeira e não tomar a segunda, você pega lá o médico e fala, você vai tomar um comprimido cedo ou outra à noite, aí você vai e parte o comprimido do meio. Médio de uma dor, você parte o comprimido, você toma só metade. Ou seja, não vai fazer o efeito que você estava esperando. Pelo amor de Deus, gente, depende de cada um de nós, converse com a pessoa, ajude a acabar com fake news e não espalhe isso aí para a gente imunizar o máximo de pessoas possível. Secretário, muito obrigado aqui pela participação. Então vamos torcer para que a consciência prevaleça sobre a ignorância dessas pessoas. Boa tarde. Boa tarde, Aloares. Além de ignorância, egoísmo também, né? Porque é coletivo, não é só individual. Deus abençoe você, um grande abraço, bom trabalho.